Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, com os temores da inflação descontrolada em todo o mundo, uma diretora do FMI confessou que muito dinheiro foi impresso por bancos centrais sem medir as consequências da ação. O que chama a atenção na fala é que ela estava acompanhada da presidente do Banco Central Europeu, um dos que mais imprimiram moeda nos últimos anos. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, foi uma das que movimentaram as máquinas de imprimir dinheiro na zona do euro. Já nos Estados Unidos, Jeremy Paul também imprimiu a moeda em seu país, que já começa a sentir os efeitos da inflação. As principais potências da economia trabalharam na emissão de moedas em meio à pandemia, medida essa que pode ter sido desmedida. Para muitos, o conceito de inflação é medido pelo aumento de preços de serviços e produtos com índices de governos acompanhando essa medida. Contudo, a extensão de tal intervenção é que parece ser uma medida incompreendida pelos mandatários de bancos centrais, segundo um novo e polêmico comentário de uma diretora do FMI. Isso porque nos últimos dois anos, muito dinheiro foi impresso sem medir as consequências na opinião de Cristalina Georgieva. Segundo ela, a forma que a resolução dos problemas foi feita por autoridades se assimila a crianças correndo atrás da bola. A fala ocorreu durante um programa da CNBC, que contou também com a participação do presidente do FED, Jeremy Paul, e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, o ministro das Finanças da Indonésia e o primeiro ministro de Barbados. Também vale notar que a fala certamente é importante para a discussão sobre o papel da intervenção do Estado na economia, que pode ser desastrosa e desmedida na opinião, inclusive, de pessoas importantes no mercado financeiro mundial, como a diretora do FMI perante os presidentes dos maiores bancos centrais. E bom, meus amigos, Satoshi Nakamoto, seja lá quem ele for, já previa o problema e criou a solução. A confiança é o que durante muito tempo moveu a moeda emitida por bancos centrais e essa confiança é constantemente abalada. Com o Bitcoin as coisas mudaram. Ele veio como uma forma alternativa para aqueles que não querem fazer parte desse sistema absurdo que fabrica dinheiro indiscriminadamente e ainda obriga as pessoas a pagarem impostos. É mais fácil confiar num dinheiro que ninguém tem a capacidade de mudar as regras em benefício próprio do que confiar num tipo de dinheiro que da noite para o dia pode se multiplicar a rodo no mercado. Obrigado.